É galera, abrindo mais um Surf Report 5W Aloha, hoje eu fiz algumas imagens entre as ruas 2 e 3W aqui na Praia da Macumba. E o mar estava totalmente liso, sem onda, flete, sem vento também, o mar espelhado, muito bonito, a água está cristalina, transparente, um tom de azul muito bonito e com uma temperatura maravilhosa, nordestina mesmo, estava 28 graus, uma delícia, ótima para banho. Criançada aí se divertiu demais hoje, mas a gente que gosta demais do movimento de onda, complicou um pouquinho, sem onda nenhuma, gente. Bom, vamos para dar uma remada de stand-up, tirar o stand-up da garagem, botar na água, mas onda que é boneca, né, que é tipo tibiriba. Mas amanhã a gente está de volta, vamos ver amanhã se a gente pega mais ondas aí, se a gente dá sorte, né. Tinha uma previsãozinha para hoje no site Surf Guru de modulação de sudeste, de meio metro, decepcionou. A previsão se mantém para amanhã, meio metro, sudeste, 250 joules e 11 segundos. Vamos ver se acontece, amanhã já vai ter uma variação bem grande de maré, eu acredito que amanhã cedo vai ter um balanço aqui na praia. Vamos ver, de qualquer forma, com fé em Deus, se Deus quiser, amanhã estou aí filmando novamente e disponibilizando as imagens. Tá bom, galera? É isso, eu acho que vou ficando por aqui, né, tá bom por hoje. Se você chegou até aqui, aproveita para deixar o like, não esquece não, me ajuda demais. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve também, bom ter você aqui. E vamos em frente, galera. Boa semana mesmo a todos, tudo de bom, um forte abraço, boas ondas, aloha. Olha o aloha aí, ó. Valeu! 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 Valeu!